O que é o Brasil? Oi, é maçã, mamão, é maniveira, é mangará Ô Maria, ô Maria É milho verde, banguito, mangá melão Ô Maria, ô Maria Oi, é maçã, mamão, é maniveira, é mangará Se eu disser que é meio morto Eu disser que não morto Se eu disser que é meio artista Eu vou falar de verdade Se eu disser que é meio espira Eu vou tomar a ruína Se eu disser que é meio faca Eu vou ficar nem nem com facão Meio facão Se eu disser que é meio riso Eu te sei déjà grita Se eu disser que é meio grana Est-ce que ça va vous ce soir Se eu disser que é meio sable Vous avez envie de dancer Se eu disser que é meio grilo Seja n'est vraiment fini Se eu disser que é meio papa A paci-pa-l'acadir Se eu disser que é meio grilo Para entrer à la maison Se eu disser que é meio papa De verdade se eu recordar Quando eu disser que é meio quadro Você diga quatro e meia Quando eu disser quatro e meia Você diga meu quadrão Meu quadrão Se eu disser que é meio clar É meia Oh, ah, ah, eh, oh, eh, oh, ah, ah, eh, oh, eh, oh, ah, ah, eh, oh Oh, oh, eh, oh, ah, ah, eh, oh, eh, oh, ah, ah, eh, oh, eh, oh, ah, ah, eh, oh Obrigado.